Convenhamos, o que tem acontecido na sua vida não é normal. São tantos problemas que você nem sabe mais o que fazer. Parece que quanto mais você se esforça para resolver, pior fica. Você não consegue ter paz. Há um turbilhão em sua mente. A sua vida está sem direção. Você pode até não saber ou não acreditar, mas esses são sintomas de que pode existir uma maldição em sua vida. E sem a devida blindagem espiritual, ela continuará a despedaçar seus sonhos. Nós estamos aqui agora no Monte Gerizim. Nós temos neste lugar, como diz a palavra de Deus, uma testemunha de que aqueles que vivem na obediência à palavra estão debaixo da bênção representada pelo Monte Gerizim. Nós estaremos voltando a este lugar para orar, para declarar o fim da maldição sobre a vida daqueles que estão vivendo assim. Neste mês de março, a maior quebra de maldição em toda a história da Igreja Universal. No Monte Gerizim, o Monte da Benção. Participe no Templo de Salomão ou em uma Igreja Universal mais próxima de você.